Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a distribuição Manjaro Linux, que é baseada no Arch Linux, assim como a gente tem um vídeo no canal aí que fala também sobre o Garuda, que é também uma distribuição baseada no Arch Linux. Então depois de mais ou menos um mês de uso do Arch Linux, uma boa surpresa com a estabilidade do sistema em relação ao Debian, que eu já sou usuário há anos e por enquanto é a distribuição que eu estou usando, tanto na minha máquina quanto nas instalações de computadores que eu monto aí para os usuários que preferem o sistema operacional Linux ao invés do Windows e até mesmo o Mac através de Hackintosh nessas máquinas aí. Como é uma distribuição baseada, eu tenho uma certa bronca com essas distribuições porque elas não agregam nenhum tipo de desenvolvimento extra ao sistema operacional original e ele simplesmente faz uma espécie de pós-instalação do que seria um sistema ideal para o usuário para ele não ter que ter o trabalho de ficar instalando os programas e tal. Então você tem, por exemplo, o Arch Linux, que ele vem relativamente bem peladão e o usuário aos poucos, que é normalmente, pelo menos dos usuários mais experientes, que é a diversão de deixar o sistema conforme ele quer a aparência, os programas que usa, se compila ou não, se usa determinados repositórios ou outros não e coisas assim. Então essa é a dita liberdade, né? Tem usuários aí que pregam a liberdade, mas de um modo auto-interpretativo. Porque, por exemplo, se você chegar num fórum desses aí e perguntar para os caras lá como é que usa uma interface gráfica com o gerenciador de programas do Arch Linux, o nego já vem com pedra e pau em cima de você. Se você quer gerenciador gráfico, vai usar o Debian, vai usar o Punto, fica no índio, viado, que não sei o quê. Então é uma interpretação da liberdade para eles. Ainda bem que são poucos esses tipos de usuários retardados que têm esse tipo de pensamento. Eles deviam botar na cabeça que todo mundo é usuário de Linux, todo mundo quer segurança, quer usar programas relativamente estáveis e que com baixo custo em relação aos outros dois sistemas operacionais mandantes aí no sistema. Mas, enfim, né? Vamos deixar esse negócio para lá, senão vai ter que zumba. Porra, até me perdi. Ah, tá. Aí eu estava falando que eu não gosto dessas distribuições que são baseadas em outros, porque elas são uma espécie de pós-instalação do sistema em que foram baseados e ainda usam a infraestrutura de repositórios e tal da distribuição original para manter a sua própria distribuição. Então, por exemplo, se você tem o Debian. O Debian é usado como referência para várias outras distribuições, inclusive o Ubuntu, só que o Ubuntu trilhou um caminho próprio e ele já tem lá... É um sistema de vanguarda lá com pacotes novos, tem seus próprios repositórios e tal. Então, não tem muito problema. Então, o Debian serviu como patamar para outra distribuição própria, de trilhar o seu próprio caminho. E tem outras aí que ficam usando, chupando, então, os recursos do sistema mãe. Se isso é válido ou não, pelo menos poupa o usuário normal de computador de ficar tendo trabalho de fazer as coisas, mas isso tira, isso usa recursos da distribuição original em prol, digamos assim, entre aspas, do lucro para quem está fazendo a distribuição baseada naquela. É como se você fizesse uma festa e fosse uma porção de gente que você não conhece. Os chamados penetram, né? Comessem, bebessem, trepassem com as mulheres, roubassem seus bagulhos de dentro de casa e você não ia ganhar, não ia ter nenhum lucro com essa turma que entrou e fez a festa, fez a festa, né? Entre aspas, dentro da sua festa aí. Mas no caso do Manjaro, a gente tem que dar os parabéns para ele aí, porque pelo que eu andei vendo aqui, ele tem um repositório próprio. Você tem aqui o do Arch Linux, né? Esse aqui é do Arch Linux e esse aqui, e esse aqui, ele tem o próprio repositório Manjaro dele. Então isso aí é um ponto para essa distribuição aí. É claro que ela não vem super completérrima, como completérrima aí, ó. Ela não vem super completa como muitos usuários, né? Pelo menos os iniciantes gostariam de ter, mas eles, por exemplo, ele já vem, por exemplo, com... um gerenciador gráfico de programas, que é uma das coisas que o pessoal prefere, mas ele não tem o recurso do helper AI. Mas você pode instalar ele da mesma forma que você faz no Arch Linux. Você tem vídeo aí que ensina como é que faz esse troço aí no canal. Procura aí que acha. E ele já vem com esse... com o dock, né? Que é o Dash to dock. Vem também com outras extensões, mas bem pouquinhas mesmo já ativadas aí para o usuário normal. E no caso desse programa aqui, a gente vem aqui, blibli, 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 preferência, a gente vê que ele já tem a opção de você habilitar o suporte ao... o suporte ao Flete Pack e ao Snap. Esses dois aqui não tem muito problema não. Você pode habilitar, inclusive se tiver a atualização do Flete Pack, do Snap, dos programas, nessas duas plataformas de download aí, ele entra no sistema de update. Do próprio... do próprio sistema. Em vez de você ter que botar lá no terminal o Flete Pack update para depois fazer a atualização manual do sistema. Eu só não aconselho colocar o AU. Como eu mostrei aí num vídeo aí da... no uso diário do Arch Linux, como o AU usa o sistema de... como é que eu vou dizer? De pacotes de compilação, ele tem que baixar o pacote, fazer a validação dos mesmos, compilar, fazer o pacote de instalação e depois instalar. Então isso pode deixar o programa muito ocupado e o usuário acaba pensando que o programa travou. Porque ele não tem nenhuma janela de... ele não tem nenhuma janela de terminal mostrando o que que está acontecendo. Fica só uma barrinha aqui embaixo, para lá e para cá, mostrando a atividade, mas você tenta fechar a janela, não acontece, não consegue fazer mais nada e você pensa que o programa travou. Pelo menos no terminal você consegue ver o que que anda acontecendo no seu sistema aí, se deu algum tipo de erro e você pode fazer a sua compilação, a instalação de compilação sem muitos problemas. É claro que, como eu falei, compilação desse jeito não consegue, às vezes não é, não dá certo, fazer o que, né? Então, eu sugiro que procure os programas nos repositórios oficiais. não achou, vai para o Flatpak ou o Snap, não achou, aí vai lá no AU para fazer a instalação de pacote para diminuir essa possibilidade de você ficar sem o seu programa preferido se você tentar, por exemplo, de primeira o AU, que também não tem problema nenhum, você pode também tentar primeiro o AU, se não funcionar você vai para o repositório oficial, se não funcionar vai para o Snap ou o Flatpak. Isso aí vai de cada um. Mas, tirando isso, o Majaro, ele dá uma certa completada na instalação, ele vem com Firefox também, para você já navegar, ele vem com outros programinhas, cadê? Vem com outros programas básicos aí, de música também, de vídeo, o basicão do Gnome, né? E não tira então aquela diversão do usuário médio para cima de fazer bagunça aí no sistema do jeito que ele gosta em vez de já receber tudo bonitão e funcional na sua, na instalação, padrão do, do sistema. Então ele fica, o Majaro, ele fica naquele meio termo entre atender quem é o usuário avançado e quem é mais iniciante aí para poder fazer o uso do sistema. Então, eu não estou usando o Majaro, ele está aqui na máquina virtual, como ele é baseado no Arch Linux, é, acredito que seja também o mesmo modo de, o mesmo, a mesma estabilidade, né, a disposição de pacotes, aquela coisa e tal. e só voltando ao lance que eu falei para vocês aí sobre as distribuições que são baseadas, a gente vem aqui sobre o problema dessas distribuições. Você vê que o Arch Linux, ele está aqui na DistroWatch, na posição quagésima sétima. Aí você vem aqui em cima, você vê que o Majaro está em quarta posição nas distribuições mais, mais visitadas, digamos assim. ou o Debian, aqui você tem o Garuda também, que é baseado também no Arch Linux, você tem o Debian aqui em oitavo, e você tem o MX Linux que é baseado no Debian. Então, o MX Linux é, por assim dizer, uma pós-instalação mais completa de um Debian, é assim como o Majaro é do Arch Linux. Então, a distribuição original, ela acaba perdendo espaço para as distribuições que são baseadas nela, mas nesse caso aqui do Majaro, eu tenho que tirar o chapéu porque ele não está chupando os repositórios da distribuição original. Então, isso aí é um grande ponto para o Majaro que assim é um degrau dela se tornar também uma distribuição que possa trilhar um caminho próprio para o seu próprio desenvolvimento. Não é sisma minha, isso serve para difundir o Linux para o pessoal que vem de outros sistemas operacionais e não tem muita familiaridade com o sistema, porque todo mundo que sai do Windows ou do Mac e vai para o Linux acha que os executáveis do Linux é tudo Eze e os pacotes de instalação de instalação seria tudo DMG como a maioria é distribuída no Mac OS. Aí vai lá sem saber de nada, baixa executável não funciona, baixa DMG não funciona. Aí depois descarta o sistema achando que ele não presta justamente porque não pesquisou sobre o uso do mesmo que também é um tipo de trabalho que as pessoas não querem ter. querem tudo na mão bonitinho igual um bom, deixa para lá é igual aquela piada da não, também não vou contar não, senão o YouTube pode acabar cortando as vezes estão muito cheios de frescura ultimamente com o lance de conteúdo você pode engraçado você pode colocar vídeos de como você abrir fechadora de carro fechadora de residência mas não pode botar determinado conteúdo como por exemplo baixar vídeo do YouTube senão eles cortam o teu vídeo é foda bom, então é isso aí enfim apresentei aí o Majaro o Majaro é o mesmo funcionamento do Ashi você vai ter ele só um pouquinho pós-instalado do Ashi mas você pode ter também o mesmo o mesmo trabalho ou diversão dependendo do ponto de vista de cada um de deixar ele mais adequado o seu uso no dia a dia e até a história se você gostou do vídeo ah tá você tem aqui faltou dizer aqui o aqui é o do Ashi Linux você vem aqui o endereço é esse daqui você tem aqui as opções de download com o desktop o XMCE o Plasma tem outras opções aqui também com a RM da comunidade né fica por conta de cada um então aí a escolha eu sempre prefiro o Gnome mesmo e tá acabado então é isso aí se você gostou do vídeo já sabe você assina o canal dá um joinha comenta mostra pros amigos divulga nas redes sociais respeita fuma também se não gostou nada disso não precisa fazer não precisa fazer nada disso porque eu tô cagando e depois a gente vê um vídeo maneiro sobre qualquer coisa então valeu